Olá pessoal do canal André Pedras Preciosas. Gente, tô aqui com diamante, tá? Tô fazendo esse vídeo aqui na minha casa, como o tempo tá de chuva. O vídeo anterior eu fiz aí mostrando como você prospectar em tua casa quando estiver chovendo. Porque nós que mexemos com garimpo, muitas vezes a gente fica entediado ao saber que tá chovendo e não dá pra fazer nada. Esse diamante aqui é um diamante amarelo canário, tá? Muito lindo. Sou apaixonada com ele. Esse é meu xodózinho de coração, olha aí. O diamante, gente, ele tem seu próprio DNA, seu próprio brilho, extremamente escorregadio. Você pode ver que esse aqui ainda tem uns pontos de carbono dentro dele, ó. É o que eu sempre falo, esse aqui não tá totalmente limpo, porque eu ainda tenho que limpar ele. Geralmente a gente usa ácido pra limpar. Esse aqui tá com um pouquinho de sujeira, mas dá pra pôr ele limpinho. Olha aí, o próprio DNA do diamante, ele tem os seus próprios desenhos, formas. Deixa eu ver aqui, não repara não, galera, que eu sou uma negação pra filmagem, viu? É porque eu tenho o costume de tremer bastante, viu, gente? E eu acho que isso que dificulta eu tá focando aí pra vocês. Mas como é pequeno, não tem como eu fazer de outra forma. E o diamante também, ó, tava com a luz acesa, eu não vi. Não precisa de luz. Olha aí, ele já tem seu brilho próprio, o seu DNA. Ele não precisa de luz. Olha isso aqui, deixa eu virar. Aqui ele está totalmente sem luz, ó. Vou virando ele pra vocês entenderem o que é um diamante. Olha o brilho. Liso, 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 liso. Pra onde eu viro ele, ele vai tá brilhando. Muita gente confunde topázio, cristal, com diamante. E não é diamante, gente, olha aí. Olha aí, deixa eu ver se eu vou conseguir focar ele aqui do jeito que eu quero focar pra vocês. Pera aí. Tô fazendo uns vídeos em casa, galera, porque tá chovendo muito. E todos aí que tem canal sabem que não pode ficar muito tempo também sem fazer vídeo, né? Tem que ter conteúdo. E eu resolvi fazer uns vídeos em casa. Enquanto tiver aí esse clima aí de chuva aí, vamos nessa. É assim que a gente faz. Gente, não tá dando muito bem porque eu não consigo mesmo. Não adianta que a Andréia... Vocês já estão acostumadas, todos os inscritos no meu canal aí já estão acostumados comigo. Porque eu tento, tento. Eu até brinco nos vídeos que eu vou comprar uma foca. Pra focar. Aí, até que enfim focou. Esse é um diamante amarelo canário, tá? Ele tá um pouquinho sujo, extríssimo, mas lindo, lindo, lindo. Esse aqui é meu xodó, viu, gente? É um dos achados aí do canal Andréia Pedras Preciosas. Eu nunca tinha mostrado ele dessa forma aí pra vocês. Tá? Mostrei, eu acho, se eu não me engano, acho que mostrei numa live. E que o pessoal ficou, ah, mostra aí um diamante. Aí eu fui lá, peguei e mostrei numa live. Mas não tinha mostrado ele detalhadamente como estou mostrando aí pra vocês. Olha aí, galera, o que eu falo. O diamante, vocês podem reparar que ele tá ferrugem dentro e uns pontinhos pretos. Que é o carbono. Olha aí. Porque o diamante é isso, gente. Carbono. Então, aqui. Vou pegar ele aqui um pouquinho na mão. Com muito cuidado. Porque se cair, já era. Todo mundo sabe disso. Que diamante escorrega muito. Se cair no chão, ele não vai cair aqui. Vai cair bem longe. Hoje você não acha, não encontra. A dureza do diamante é de 10, tá? Então, por isso, gente. Esses aqui é um diamante extra. E o nome dele é amarelo canário. A cor dele, né? É um amarelo canário. E ele é lindo, 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 ó. Conforme eu vou virando, olha o que eu falo. Diamante tem o seu brilho próprio. Eu tremo às vezes, gente, porque mexer com diamante não é fácil, não. Porque o medo que dá de cair, porque pra achar é difícil. Porque tem gente que acha que achar diamante é fácil. Não é fácil encontrar diamante. Às vezes você trabalha uma semana, duas semanas, um mês ou até mais pra encontrar um bichinho desse aqui, ó. Por isso que eu apelido ele de bichinho da goiada. Então, galerinha, eu tô fazendo esse vídeo aí pra vocês. Porque faz tempo aí que eu não ando postando nada. Hoje eu quis mostrar pra vocês aí o diamante amarelo canário. Muitas pessoas perguntam se eu vendo diamante pra ter diamostra pra fazer suas pesquisas. Aqueles que estiverem interessados, deixem contato aí embaixo. Não estou vendendo esse. Mas posso arrumar, sim, pra todos vocês aí. Que quer ter um diamante de amostra pra vocês estarem fazendo suas pesquisas. Pra quando bater o diamante na bateia, vocês não confundir mais o que é um diamante. Então, eu tô falando isso, galera. Porque muitas pessoas me perguntam, Andréia, eu gostaria muito de comprar um diamante, um shibiu, pra mim ter como amostra. Pra quando eu for no Rio fazer minhas pesquisas, eu não confundir mais. Pra mim, saber o que é um diamante. Porque, galera, muita gente confunde diamante com topazo, confunde com cristal. Mas diamante, ele tem o brilho próprio. Olha só. Extremamente escorregadio. O diamante... A densidade relativa dele é de 3,47 a 3,55, tá? A dureza de mós é de 10. Cor do traço é impossível, porque ele tem várias formas. Clivagem perfeita, fratura coicódeo e estilhaçada, tá? Existem vários formatos de diamante. Existe o isométrico, o cúbico, octadério e rombocotadério. Vários formatos de diamante. Tem o que a gente chama de seis pião e por aí vai. Esse aqui, se eu não me engano, eu acho que ele tá com 37 pontos. Se eu não me engano, tá? Eu tenho tudo anotadinho ali, depois eu dou uma olhada. Mas, se eu não me engano, é isso mesmo. Então, galera, hoje eu tô fazendo esse vídeo aqui na minha casa, porque tá chovendo. Tô mostrando aí pra vocês um diamante, amarelo canário. Espero que todos vocês tenham gostado aí. Mandando um beijo especial aí pro canal parceiro André, pedras preciosas, Garim Brasil, Paula Sá, Reflexões. E todos os recém-chegados, a Estrela MS, Naide Leite, Garimpeiro de Ouro, se eu não me engano. Conheci ele esses dias, mas ele entra nas lives da Paula Sá. Um beijo, ele sabe que é com ele que eu tô falando. Me perdoa, gente, porque eu não guardo nome assim de cabeça, não. André tem esse grave defeito. Olha aí o formato desse diamante, amarelo canário, lindo. Beijo aí a todos os novos chegados aí do canal. Beijos a todos vocês que já acompanham o canal. E vamos correr atrás da meta dos 15 mil inscritos. Quem sabe? Não pode ser um diamante como esse. O próximo sorteio, um amarelo canário. Ou um verde, quem sabe um castanho, um negro. Vamos ver. Vamos bater a meta, até lá a gente decide. Deixe seu joinha, deixe seu comentário, ative o sininho. Você que não é inscrito no canal André Pedras Preciosas. E conto com a colaboração de cada um de vocês, ok, galera? Um beijo especial a todos vocês. Um ótimo final de semana. E vamos nessa, porque ainda tem muita coisa. A chuva cessando, a gente volta aí a fazer grandes filmagens aí pra vocês. Tô esperando a chuva passar. Que eu quero fazer um trabalho bem profundo aí pra vocês, de escavação. Pra vocês entenderem que não é só dentro de rio, mas também garimpo de barranco, de escavação. Ok? Então é isso aí, galera. Espero que todos vocês tenham gostado. Deixa eu colher aqui na minha mão pra despedir de vocês. Então tá aqui o bichinho da goiaba, que eu tanto chamo de bichinho da goiaba, que é o diamante. Esse é o amarelo canário. Então é isso aí. Beijo no coração de todos vocês. Fique com Deus. Um grande abraço da André Pedras Preciosas. Um grande abraço da andré pedras. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí